A programação do Setembro Amarelo em Fernando de Noronha encerrou neste fim de semana com uma ação coletiva da equipe da Unidade de Saúde da Família Dois Irmãos no PIR do Porto de Santo Antônio, onde foi montada a Tenda do Cuidado. O mês é dedicado à prevenção ao suicídio, valorização da vida e ao cuidado com a saúde mental. O Setembro Amarelo vem enfatizar essa importância de valorizar a vida. Fala dessa questão de prevenção ao suicídio, mas a gente dá maior ênfase nessa questão do valorizar a vida. Aqui em Noronha a gente tem a particularidade de estar isolado, de estar muitas pessoas aqui a trabalho longe das famílias ou mesmo daqui locais, mas que tem vários aspectos que implicam um pouco nessa importância da nossa equipe de valorizar a vida. Então no Setembro Amarelo foram feitas várias campanhas e a gente está nessa última que meio que encerrando o mês para trazer essas informações, trazer a importância do autocuidado, que envolve tanto a questão de saúde mental e psicoterapia, mas como também cuidados com a alimentação, cuidados com a vacinação, cuidados com a atividade física, que nós somos um conjunto. Nós somos multifatores também. A gente tem a saúde mental, a gente tem a física, a gente tem a espiritual. Então a ideia dessa tenda do cuidado é a gente trabalhar no coletivo essas particularidades, que precisamos para ter uma saúde mental mais saudável, mais abrangente. Além de abordar a importância do cuidado com a saúde mental, a tenda ofereceu serviços da USF dos Irmãos para os trabalhadores e frequentadores do Porto de Santo Antônio, que no dia a dia quase não tem tempo para ir à unidade de saúde. A gente trouxe vacinação, a perição de pressão, também a medição da glicose. Trouxemos também as fisioterapeutas do PSF para fazer tanto exercício de alongamento quanto a auriculoterapia, um momento de autocuidado. A nossa nutricionista trouxe também alguns chás, vai falar sobre a importância do cuidado de alimentação, coisas desse tipo. E nós trouxemos vacinação. Acaba que a gente cuida tanto da saúde mental quanto da saúde física no geral. Traz atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças. Aqui é uma ação muito importante para nós aqui da comunidade, da área portuária. Os marinheiros aqui não tem muito tempo, tempo hábil para estar no posto de saúde ou até mesmo no hospital. Então é válido e aí eu só tenho a agradecer a oportunidade que você está dando para a gente.